Tem coisas que nós não conseguimos entender Poucos minutos antes do jogo começar aqui na Fonte Nova Uma trave ao lado da linha de fundo E a gente começa a perguntar Tanto tempo para tirar essa trave Por que brasileiro deixar tudo para a última hora? Ainda bem que não deixaram a trave até o início do jogo Então a trave já foi retirada A nossa equipe flagrou aqui no fundo do gol E tudo pronto aqui daqui a pouco às 4 da tarde Bahia e Grêmio Vamos torcer para que a equipe do Esporte Clube Bahia Venha sair daqui com um grande triunfo E você pode observar que no outro lado Também existe uma trave O jogo quase começando As equipes já preparadas para entrar no campo É uma falha da organização Mas já tem gente tomando providência E a trave já está sendo retirada Aí fica a pergunta Por que brasileiro deixa tudo para a última hora? Perguntar não ofende Agora a trave está sendo tirada Está sendo realizado um percurso Da totalidade do campo Para retirar a trave Que estava nas duas linhas de fundo Nas duas linhas de fundo Bem amigos do portal Cidade Notícias A equipe do Esporte Clube Bahia Assim também com a equipe do Grêmio de Porto Alegre Já se encontra em campo Onde daqui a pouquinho vão dar O pontapé inicial E a torcida do Bahia você já conhece né Faz aquela festa Emocionante a festa Da torcida do Esporte Clube Bahia Aqui na Arena Fonte Nova Aqui na Arena Fonte Nova Aqui na Arena Fonte Nova